Essa semana estreou Bloodshot nos cinemas, vindo diretamente das páginas dos quadrinhos da Valiant, uma editora super curiosa, que tem uma história aí muito legal, que a gente vai abordar daqui a uns dias a história dela, que é sensacional, a possibilidade de uma criação de um universo cinematográfico novo, né, diferente da Marvel e da DC Comics, estrelada pelo Vin Diesel. Eu tava com uma certa expectativa pra esse filme, eu queria que fosse legal, porque eu acho os quadrinhos da Valiant interessantes, cara, tem vários projetos bem legais, assim, e eu queria que o filme desse certo, apesar de não gostar muito do Vin Diesel. Fomos lá assistir, e o filme é o quê, Alexandre? O filme, gente, é muito meia boca, viu? É, muito meia boca. Vou te falar, é muito meia boca. O interessante é que ele não é tão ruim quanto eu achei que seria. É. Ele tem seus momentos, eu acho que a gente vai comentar bem o filme aqui, o meio dele cresce bastante e quase me surpreendeu. É. Mas desanda de novo. Grande parte por conta do diretor, um diretor iniciante bem fraquinho, e do próprio Vin Diesel, cara. Total. Então, no Sessão Pipoca de hoje, Bloodshot! O Universo Valiant chega aqui no Brasil já há um tempinho. É. Ele foi trazido pela HQM, uma editora defunta no momento, mas trouxe primeiramente na X.O. Manowar. Essa revista. E depois migrou para o Universo Valiant. É, a primeira vez que o leitor brasileiro teve contato com Bloodshot foi na X.O. Manowar número 2, que foi a estreia dele, que não é a origem oficial do personagem. O personagem mesmo nasceu lá em 92, né, cara? Aí a introdução do personagem na Valiant de 2012, que é muito legal, é muito competente essa fase aí, né? E a HQM fez o trabalho de trazer pela primeira vez os quadrinhos da Valiant, e aí lançou a X.O. Manowar. Na quinta edição, se eu não me engano, saiu mais uma história do Bloodshot, aí ele migrou para o Universo Valiant, e o X.O. Manowar ganhou outras histórias aí. Só que aí não durou muito também, né? Encerrou e tal, e a chance de você ler as histórias do Bloodshot hoje em dia é via Social Comics, e a Jambô também tem o direito de algumas licenças da Valiant e lançou uma série do personagem feita pelo Jeff Lemire. Essa daqui é a edição da Jambô, tá saindo, é a recriação do personagem pelo Jeff Lemire. Eu nunca tinha lido nada, eu não li as histórias da HQM, cara. E quando eu li essa daqui, eu compreendi perfeitamente. É, compreendes perfeitamente. Porque o próprio Jeff Lemire, ele faz um preâmbulo explicando o que aconteceu anteriormente com o personagem, você pode até estar caindo de paraquedas, que é o meu caso, mas você compreende. Mas assim, tem várias ligações com o passado e com as outras séries da Valiant. Então se você tiver mais inserido ali, souber mais ou menos o que ele está falando, vai curtir mais essa fase do Jeff Lemire, né? Pois é, e a Social Comics trouxe praticamente tudo do personagem, aproveitando até o lançamento do filme. Olha que coisa interessante, eles disponibilizaram as primeiras edições para você ler online sem cadastro, sem nada. Você chega lá e consegue ler, e se você curtir, você faz o cadastro, tem vários planos aí. No vídeo da Valiant, a gente fala com bastante calma sobre esse processo da Social Comics, porque eles têm praticamente tudo que a Valiant lançou. É bem interessante mesmo. E nesse vídeo, vamos nos centrar no filme. Então, Bloodshot é um personagem interessante, é um personagem que eu curto, cara, eu acho legal. como a maioria dos personagens principais da Valiant, ele surge como um personagem muito derivativo. Tem muita coisa ali do Robocop nele, do Justiceiro, do próprio Capitão América, do Wolverine, do Projeto Armachis. Tem muitos elementos dessas coisas mais conhecidas da Marvel e tal, e do cinema, na origem e no desenvolvimento das primeiras histórias do Bloodshot. Só que, como eu falei, eles conseguem quebrar a perna do leitor e ir por uns rumos diferentes. A Valiant fez muito isso no começo. Pegar personagens bem derivativos e encontrar um caminho completamente diferente pra eles e contar boas histórias, sabe? A Valiant, inclusive, Danielzinho, lançou vários artistas, vários criadores, vários roteiristas. Foi uma editora que deu oportunidade pra eles. Por exemplo, o Robert Venditti, que era desconhecido, fez um bom trabalho na Valiant, depois migrou pras Majors, pra Marvel e pra DC. Eles fizeram muito isso. E esses caras tinham uma boa liberdade criativa, né? É, total. Então, sempre tem alguma novidade, assim, parece alguma coisa requentada, mas eles sempre dão um jeito de mostrar uma novidade, assim, sabe? O filme faz isso? Não faz isso, cara. O filme não faz isso, gente. Basicamente, o Bloodshot, pra quem não conhece nada, 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 nada do personagem e nem viu o trailer, porque o trailer conta muito do filme também, viu, cara? Praticamente tá tudo no trailer, o que foi um problema sério pra mim. Mas, quem não conhece nada do personagem, ele era um soldado fantástico que foi morto e o seu corpo foi doado pra um projeto, que é o projeto Espíritos Ascendentes, e aí fizeram vários, testes e testaram uma nova tecnologia nele, que são os nanites, que são microprocessadores, robozinhos mesmo, minúsculos de nanotecnologia, que ficam ligados no organismo dele, principalmente no seu sangue, e isso dá poderes muito vastos pra ele. Esses micro-organismos dão uns poderes, assim, espetaculares pro Bloodshot. e ele vira no Wolverine, numa arma viva, a serviço dessa organização, a serviço de governo e tal, e ele precisa resolver problemas. Inclusive, com esses nanites aí, eles conseguem resetar a memória dele e implantar memórias falsas. Então, eles basicamente fazem o que bem entendem com o Bloodshot, é uma arma fantástica que eles vão lá e miram pro alvo que eles querem e ele vai resolver de uma maneira ou outra. É um puta de um brucutu no final das contas, né? É um personagem bem anos 90, né? O filme segue, arrisca isso, né? O filme, ele, na questão da adaptação do personagem, ele é bem fiel, né? Ele é bem fiel. Tem uma diferença ou outra ali pros leitores mais hardcore, mas essencialmente o personagem é o mesmo, né? Isso daí não chega a ser um problema. Só que, eles fizeram um filme dos anos 90, né, Ale? Em 2020. Fizeram um filme... Sem charme dos anos 90. Sem charme, meninos dos anos 80 e meninos dos anos 90. Um filme bastante genérico. Apostaram num diretor estreante, que foi o David Wilson. Esse diretor, ele só tinha feito uma série, um episódio de uma série de TV e tinha trabalhado em efeitos visuais, mas de games. Ele fez aquela Death, Love & Robots da Netflix, cara. Um episódiozinho só. E trabalhou no Era de Ultron, né? Era de Ultron, ele foi supervisor criativo de efeitos visuais. E nos 16 créditos que ele tem como... na parte de efeitos no IMDB, 15 são em videogames. Isso até explica um pouquinho da linguagem que ele leva para o Bloodshot. Isso chega a ser um problema? Não, não chega a ser um problema. Afinal, todo mundo precisa começar por algum lugar, certo? Alguém tem que dar oportunidade. Até aí, tudo bem. Os caras do John Wick, por exemplo, trabalhavam como dublê anteriormente, eles não tinham grande experiência, mas eles levaram uma visão diferente para o personagem e fizeram algo de relevância. O David Wilson, pelo menos na minha opinião, ele não levou visão alguma. Nada. Ele fez uma coxa de retalhos de um monte de diretores que ele gostava. É. Então, por exemplo, Robocop. Na lata, você vê Pover Hoeven lá. Diversas cenas de ação, você vê os irmãos Wachowski. As cenas da moto, da percepção de moto que tem, são escritas escarradas do Matrix 2. Mas parece que foi copiado, assim, o cara realmente olhou, viu como eles desenvolveram a técnica de filmagem e fez igual. Paul Greengrass, então, nem se fala. Vários momentos, você vê Bloodshot vindo e eu via a tomada idêntica do Jason Bourne vindo na sua direção. Agora, a questão é, você não tem nenhum brilhantismo do Paul Greengrass, nem dos Wachowski e nem do Pover Hoeven que eu citei. E, na verdade, já me desculpe que eu citei irmãos Wachowski, mas agora são irmãs Wachowski. Sinto muito esse costume. Então, você vê um cara genérico tentando encontrar o estilo dele, mas num filme que é um filme importante, que tá lançando um novo universo no cinema. Exatamente. É a origem do universo Valiant no cinema, sabe? A Sony já tem ideia de fazer o Bloodshot 2, depois fazer o Harbinger, depois fazer o Harbinger 2 e depois culminar no primeiro crossover desses universos que é o Harbinger Wars, né? Que é bem o que eles fizeram mesmo lá nas histórias em quadrinhos. Eu tenho muita dúvida se vai desdobrar isso ali. Talvez o filme seja um sucesso de público aí, porque os caras estão investindo em marketing e tal. É verdade. E tem um grande astro. É, tem um grande astro. O Vin Diesel vai ancorar, vai levar todos os fãs do Veloz e Furioso pra assistir esse filme aí, né? Talvez faça certo sucesso e continue, mas eu tenho sérias dúvidas se a parada vai continuar porque já começou destrambelhado ali. Como você falou, é um filme genérico. Quando eu falei lá que os personagens da Valiant, principalmente os primeiros ali, né? O X-Men O'Ware, o Herberger, que é essencialmente os X-Men, o Bloodshot, o Shadow Men, eles são derivativos, eles são genéricos, só que eles sempre encontram um caminho pra contar as histórias de uma maneira diferente e achar novas possibilidades. Eu falei, pô, o filme deve seguir alguma coisa assim, né? Pega um negócio genérico e seria legal se pegasse clichês do cinema de ação e usasse isso e desse de algum jeito uma virada, subvertesse os clichês. Eu tava esperando isso, falei, pô, eles vão fazer umas coisas parecidas, sabe? Pega esse personagem aí não tão consagrado e brinca com o gênero do super-herói. Será que eles vão fazer isso? Se fizer isso, vai ser muito bom subverter todos esses clichês. Só que eles não fazem isso, eles erram a mão completamente no filme, cara. O filme dá uma virada no meio, exatamente como eu falei anteriormente, no meio do filme tem uma virada que eu não esperava, até por desconhecer bastante personagem e é introduzido o melhor personagem do filme. No começo, começo, começo do filme mesmo assim, eu tava falando, meu Deus do céu, o que é isso que eu tô assistindo, Alexandre? Eu não... Os diálogos mais teasy-corne da história. Eu pensei embora. Tudo horroroso. Aí tem uma virada, tem uma virada interessante. Eu falei, porra, agora os caras me pegaram nessa daí, sabe? Talvez o filme comece a ficar interessante. Só que não fica interessante. Eles não usam essa sabedoria a partir dali o tempo inteiro. Volta pro clichêzão. Caem nas mesmas armadilhas que o próprio filme cria. É, é. Ele tem uma ideia boa, só que ele não é sagaz o suficiente pra continuar expandindo essa ideia boa e te apresentando novidades. Ele cai de novo no genérico. Aí as cenas de ação também não se salvam, porque é um excesso de câmera lenta, um excesso daqueles lozes máscaras do Vin Diesel vindo na direção da câmera. Nossa. Algumas coisas sendo atiradas contra a tela e tal. São clichês que, sei lá, o Zack Snyder fez há 10 anos, cara. Não dá a ler. Não dá. Não dá pra você ver aquela mesma coisa. Tem cena assim que é vergonha a ler mesmo. É constrangedor, né, cara? E você ancorar o filme no Vin Diesel funcionaria, sei lá, se desse realmente um papel canastrão e que ele falasse pouco, assim, pouquíssimo. queria ver, tipo, o Vin Diesel sendo uma máquina de matar mesmo. Não é uma boa ideia dar um arco dramático pra ele. Porque eles fazem isso pra ele, só que ele não é um bom ator pra fazer drama. Não é, não é. Só pra citar os atores contemporâneos, por exemplo, o The Rock e o Jason Statham, eu acredito que são atores muito melhores do que ele. Além de ter mais carisma em tela do que ele, o The Rock, por exemplo, tem um grande time pra comédia. Ele já se mostrou um cara melhor. O Vin Diesel, ele faz a mesma cara o tempo todo. ele não goza do mesmo carisma, ele não é simpático. Como você diz, cada vez que ele tem que esboçar um mínimo de drama, porque o personagem dele é um personagem supostamente tão dramático quanto o do Robocop. Você vê o Guy Pearce. O Guy Pearce é um bom ator. Ele é muito competente, cara. Embora o personagem dele seja ruim, o cientista do filme é um personagem ruim, ele, enquanto ator, ele salva. Ele tenta. Ele tenta. Você fala assim, tá ok, passa, passa. Mas ele é o único personagem bom mesmo, tirando o hacker, que é o Wilfred. É o Lamorne Morris. Quando você falou que entra esse personagem aí, realmente fica interessante. É o segundo hacker, o hacker da empresa rival. Esse é legal, ele tem um timing cômico, ele realmente tenta fazer. O Guy Pearce também é engessadão ali, mas ele é um bom ator. Mas esse cara realmente entrega, e o filme ganha bem na hora que ele chega, né? Ele entra pra equipe ali principal do Bloodshot. Tem umas tiradas boas, só que não é o suficiente pra sustentar e tornar o filme bom, né? Os outros coadjuvantes são ruins, cara. São ruins. O interesse dele romântico, que não é verdade o interesse romântico, é só a mulherzinha que tá junto com ele lá da equipe, ela é ruinzinha. O vilão, cara, os dois vilões... Os dois capangas lá são horrorosos, Alexandre, mas horrorosos, cara. Genéricos pra caramba também, atuação capenga. Puta, é muito complicado, cara. Você pensa, tem todos esses problemas já. Será que vai ter boas cenas de ação? E é como a Leia falou, é um monte de cenas de ação genérica. É mal dirigido pra caramba, bicho. Tem corte pra tudo quanto é lado ali. Não tem uma coreografia boa de luta nesse filme. As lutas, quando ele tenta, pô, ele tem um cara que é o Vin Diesel lá, que pelo menos pra isso o Vin Diesel presta. Mas o diretor é incapaz de entregar uma boa cena de ação. Ele fica tentando copiar o Paul Greengrass e não consegue. É só câmera tremida e corte rápido, vertiginoso. Só que o Greengrass faz isso à excelência. Ele praticamente foi o cara que criou isso. E ele não, ele faz uma coisa genericassa, horrorosa. Você não entende as cenas. Na hora que tem a primeira grande cena de ação, que é no túnel, tudo vermelho, capota o caminhão de farinha lá, falei, porra, vai ser legal, né? Montaram todo o palco aí pra fazer uma coisa da hora, né? A trilha começa a pegar e tal. Só que, ele é horrível a cena. É horrível. O diretor não tem time nenhum, cara. E o diretor não consegue explicar pra plateia como funcionam os nanites, por exemplo. Isso eu ficava me questionando o tempo todo. Porque na primeira cena em que apresentam os nanites pra gente, nem é spoiler, tá, gente? Cortam a mão do Vin Diesel, ele sente a dor. E aí o Guy Pearce pega e fala assim, olha o que vai acontecer. E leva um tempinho, vai se reconstituindo. Põe a mão dele no scanner, não sei o que, mostra lá na tela. Aliás, o filme é expositivo pra caramba. Tem explicação pra toda a hora. Você acabou de ver uma cena, tem explicação depois, sabe? Então você entende que ele vai ter um fator de cura nesse sentido. Mas, cara, quando tem as cenas de ação de fato, ele vira o T-Mil, do Senador do Futuro, cara. Ele é explodido por uma bomba. É porque qual que é o lance? E reconstitui, cara. Os nanites, eles dão esse fator de cura acentuado, assim, né? Tipo o Wolverine, só que mais apelão. Nos quadrinhos é isso. Inclusive, nos quadrinhos, ele até consegue mudar o rosto, mudar sua forma física por algum tempo e tal. Aí tem super força e super resistência, né? Nos quadrinhos é explicado isso. E os nanites, eles precisam de... Proteína, né? De proteína pra esse fator de cura funcionar direito. No filme, as explicações são todas tronchas quando tem nesse sentido. É engraçado isso. Porque o filme, ele é super explicativo, super didático. Ele fica tratando a plateia como burra, só que não consegue explicar bem seus próprios conceitos científicos, assim. E esse negócio do Danites incomoda muito, porque demora horas pra cicatrizar a mão do cara. E ele sente a dor. Ele sente a dor. Porra, e depois ele... Toma rajada de metralhador e explodiu. Na cara, explode metade da cara dele e volta rápido, assim, né? E nem aí, né, cara? Volta, retorna tudo exatamente, ele não sentiu a dor. Por que que volta a roupa dele ali? Pois é. Volta tecido também? Tipo, umas coisas assim que... Porra, pensa um pouco pra fazer o roteiro, sabe, bicho? Pra fazer sentido. Tenta criar um universo que faça sentido. Pois é, o problema não é a falta de verossimilhança nas coisas. Matrix não tem verossimilhança com o mundo real, mas estabelece algumas regras para o universo que eles criam e segue. É, é a física daquele universo. Tem que fazer sentido, né? Isso é importante, né? Nesse filme também não tem isso. Então é uma sucessão de equívocos o filme inteiro, cara. Pois é, cara. Puta, que lamenda. E o, por exemplo, os atores dos anos 80, o, sei lá, o Schwarzenegger, o Stallone, até mesmo o Van Damme, eu sei que é covardia comparar o Vin Diesel com esses caras. Mas esses caras tinham a favor deles os tempos politicamente incorretos em que aqueles filmes foram feitos. Em anos 80 e meados dos anos 90. Hoje, quando você assiste os filmes daquela época, o charme que o filme apresenta, o charme que o filme tem hoje é justamente o que mantém o filme vivo. Tirando filmes bons mesmo, como é o caso do Estrenador Futuro, mas uns filmes mais corne como Comando para Matar, Stallone e Cobra, o que subsiste desses filmes? Algumas cenas de ação bem dirigidas e esse charme de uma época que não volta mais. Você não consegue mais fazer aquele tipo de filme hoje em dia. Portanto, você precisa encontrar outros recursos para que um filme de ação com o Brokutu seja bom. E Bloodshot não consegue. Não consegue, não consegue. Tudo no Bloodshot você viu em outros filmes. A Universal tentou resetar no cinema o universo de monstros deles, com o filme da múmia e tal. E a ideia era fazer uma baita iniciativa seguindo, obviamente, os modos estabelecidos pela Marvel. E naufragou violentamente. E eles foram muito apressados também e já faziam um monte de link com todos os monstros e tal. O Bloodshot vai e faz a mesma. Os caras não aprendem com o erro. Não parece que eles estão criando um universo inteiro nesse filme ainda. Eu até achei que ia ter cena pós-crédito, achei que ia ter uma coisa aqui e tal, mas é bem autocontido o filme. E basicamente, uma coisa que você falou no começo desse vídeo e só antes da gente encerrar, é que provavelmente vai fazer um bom sucesso por causa da campanha de marketing que está sendo investida. A sensação que dá, pelo menos pra nós, tá gente, isso é só a nossa opinião, a sensação que dá é que quem está comandando o filme realmente são os executivos de marketing. Todo marketing está comandando essa enorme empreitada, essa enorme fortuna pra fazer o filme virar. Essa é a sensação que fica. É chato isso, né, cara? É chato perceber isso. Não tem mais alguma consideração? Mas acho que não é só a gente que está pensando isso porque no IMDB está com nota 5.6. Ah, já está com 5.6. No momento que esse vídeo está sendo gravado. Então, não é só a gente que sentiu isso. Então, no final das contas, foi meio decepcionante. Eu queria ver o negócio, sabe? Falei, porra, da hora, vamos tentar. Vamos dar uma chance. Mas não. Pois é. Não é bom. Mas os quadrinhos são bem bacanas, tem 30 anos de história aí rolando, tem bastante história aqui no Brasil também, ou pelo menos uma história interessante também. Tem muita briga de bastidores, uma loucura, processo pra tudo quanto é lado. A história de bastidores da Valent é tipo aqueles programas da Image que a gente falou. Pois é. É o Pega, Paca, Paca, cara. Então a gente se compromete a vir aqui, vamos arrastar o Bruninho também e vamos fazer um programa desse. Vamos. Vamos sim. E se você gosta dessa toada anos 90 que a gente citou várias vezes durante esse vídeo e quer um produto realmente de qualidade, o Pipoca e Nankin está lançando o Máscara. Olha aqui, olha aqui, que delícia. Está em pré-venda esse clássico absoluto dos anos 90. E quer saber mais? Isso aqui, Danielzinho, está prestes a bater recorde de pré-venda no Pipoca. Então, galera, é hora, hein? Vamos bater o recorde estabelecido por Druna 3. Eu tenho certeza que todo mundo conhece o personagem e foi imortalizado por conta do filme do Jim Carrey e é muito curioso para saber sobre as histórias, a origem do Máscara. Está aqui, tudo isso veio dos quadrinhos, cara. Olha aqui, e a gente publica pela primeira vez essas histórias. E hoje é o último dia para adquirir com desconto sensacional de pré-venda de R$84,90 por R$58,90. Então, aproveita aí, garante, porque ficou legal pra caramba, colorido, capa dura, edição digna Pipoca e Nankin. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e até mais. eu vou encerrar como vim diesel.